Seresta da Clecinha Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinho E chora E chora De saudade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Alô, Mery Duraduma de Camaçari Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai virando espinho E chora E chora E chora E chora De saudade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Que bobagem Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Sereste da Crescinha em Estúdio Sereste da Crescinha em Estúdio Vem curtir, vem se apaixonar, bebê Aquela sequência pra recordar e tomar todas Meu Deus Meu Deus como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Essa nordestina Essa nordestina sabe conquistar Me apaixonei Me apaixonei Quero estar contigo Quero estar contigo Seja como for Se queres Se queres Se queres Fica no Nordeste Serei Serei o seu Se queres Se queres Se queres Se queres Se queres Mas se queres viajar, já não vou deixar Ah, amor Quero estar contigo, seja como for Queres ficar no Nordeste Serei o seu quebrado apeste Por você eu faço tudo só pra te amar Te amar Seresta da Clecinha Marino Sacks Seresta da Clecinha Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando te vejo, fico leve feito folha ao vento Um arrepio na pele, um fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acende mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim Não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Preciso te dizer Preciso te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Eu te amo O meu poderio de imaginar Que de repente eu fosse me apaixonar Que era o começo de um amor sem fim Perto de você eu não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim I love you Só eu sei como eu te amo I love you Só eu sei como eu te amo I love you É um desejo que faz meu coração disparar Acende mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim É sempre assim não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Preciso de você Preciso de você Te amo Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Eu te amo Eu te amo Como poderia eu te imaginar Que de repente eu fosse me apaixonar Que era o começo de um amor sem fim Perto de você Perto de você Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim I love you I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo Só eu sei como eu te amo I love you I love you Eu te amo 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 Não tá sendo fácil Ter que conviver com seu cheiro Na nossa cama Vai ser inútil Tentar apagar de vez A nossa chama Você foi embora E quem ficou aqui É quem te ama Foi o ciúme, o causador Agora só nos resta O vazio e a dor Vai ser difícil superar Preciso arrumar um jeito, uma maneira Pra você voltar E então E então Fiquei olhando pro céu Esperando a estrela cadente cair Só pra pedir pra você voltar Voltar pra mim Voltar pra mim Só pra pedir pra você Voltar pra mim Voltar pra mim Foi o ciúme, o causador Agora Agora só nos resta O vazio e a dor O vazio e a dor O vazio e a dor Fiquei olhando pro céu Fiquei olhando pro céu Esperando a estrela cadente cair Fiquei Fiquei olhando pro céu Fiquei olhando pro céu Esperando a estrela cadente cair Fiquei olhando pro céu 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 Seresta da Clássia Em estúdio Pra tocar em seu coração assim Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Por me resolver Sou complicado, louco e consequente Os meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se acerto ou errado Paga as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Totó Totó Toda turma do cabal é do Totó Lá de Roraima São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Minas Gerais Todo o Brasil Ouvindo a melhor seressa do mundo Seressa da Clecinha Mas pode ir E vá com a certeza De quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que tem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Paga as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Oh, sofrência doída Oh, é que era já Avenida Você pode revirar o mundo E não vai achar E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor E aí? Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que meus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Seresta da Clessim Oh, Seresta, vai tomar uma Prepare o chifre que é só pedrada Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Eu duvido Vem Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que seus sonhos não chama por mim Eu duvido Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Chama pra roxar Chama pra roxar Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora a te esperar Estou agora a te esperar De braços abertos Mais uma vez Ter que viver Ter que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia eu for voltar Não demore meu amor Estou disposto a perdoar Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora a te esperar De braços abertos Mais uma vez Ter que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia eu for voltar Não demore meu amor Vai solidão E diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer O rosto dela Vai solidão E diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer O corpo dela Alô, Lagos, meu Sergipe Piauí, Ceará A todos que me escutam Obrigado pelo carinho Seressa da Classinha Em estúdio Estou disposto a perdoar Depois de tudo que ela me fez Estou agora a te esperar De braços abertos Mais uma vez Ter que viver assim não dá Sofrendo tanto por esse amor Mas se algum dia eu for voltar Não demore meu amor Vai solidão E diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer O rosto dela Vai solidão E diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Vai solidão E diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer Do rosto dela Vai solidão E diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Que meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Alô minha Bahia Coisa boa Tocantins, Paraná E diz pra ela Que meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Que meu pensamento não vai esquecer Do corpo dela Que meu pensamento não vai esquecer Sinto seu perfume no ar Que meu pensamento não vai esquecer Que meu pensamento não vai esquecer E eu não vou esquecer Que meu pensamento não vai esquecer Do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apan Prepara o chifre, é só pedrar Sinto o seu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Balhando ao sabor do vento Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Tô com saudade Tô com saudade de você 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 O coração de todo mundo bate Só o meu avan Bola sete, para o danço, colacho Para o dano, bolzinho, neguinho, gravações Mais um da fábrica do sucesso E essa é a composição do meu parceiro, Nelton Peter Vamos junto, é o astro Tão linda, tão beiga, tão longe Mas vive em mim, tanta saudade Fiquei aqui, te esperando Sou louco por ti Ela é dona do meu coração É o meu mundo, é minha paixão É dona de mim Trocamos mensagem pelo WhatsApp Nos olhamos pelo meu Skype Um amor sem fim E vem, chega chegando Me pega, me toca, me deixa molhado Aperta a rocha Assim seu nego gosta E vem, me pega, me arranha Me deixa marcado Me beija gostoso Me beija gostoso Sabor de pecado Um louco alucinado Um louco alucinado Mas vive em mim Tanta saudade Tanta saudade Trocamos mensagem Trocamos mensagem pelo WhatsApp Trocamos mensagem pelo WhatsApp Nos olhamos pelo meu Skype Um amor sem fim Um amor sem fim E vem, chega chegando Me pega, me toca Me deixa molhado Aperta a rocha Assim seu nego gosta Vem, me pega, me pega Vem, me pega, me arranha Me deixa marcado Me beija gostoso Sabor de pecado Um louco alucinado Vem, chega chegando Me pega, me toca Me deixa molhado Aperta a rocha Assim seu nego gosta Vem, vem, me pega Me pega, me arranha Me deixa marcado Me beija gostoso Sabor de pecado Um louco alucinado Pra todos cachaça é de plantão Ouvindo a seresta da Clecinha Um uísque, um cigarro e um gaçom Enchendo o saco Diz que vai fechar o bar Eu pago cem reais Pra quem dá essa da garrafa O filhinho não quer vender Pra não me ver chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje eu vou Dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo Por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato E ninguém tá Me suportando Mas me perdoe Eu já não sei Mas o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto Mas se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz E a culpa é sua Chico Play Chama Chico Play Nas teclas Toda a turma dos bares Botiquins Nas bodegas Assim, ó Já tô tonto, chato E ninguém tá Me suportando Mas me perdoe Eu já não sei Mas o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto Mas se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz E a culpa é sua E eu que nem bebia Nem saía Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto Mas se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz E a culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz E a culpa é sua Toda sua Seresta da Clecinha Em estúdio Não peça pra vida O que a vida não pode te dar Não peça pra onda O que é lá no fundo do mar Não deixe que a venda apague Minha imagem do seu olhar Que inge e te lave da boca O gosto do mar Não cola o envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doce Se os mares não tivessem sas Se não fôssemos tão cabeçador Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto doer Ficar sozinha Não cobre a sua dor Da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Oh, paixão do rio Prepara o chifre que lá vem pedrar Não cola o envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sas Se não fossemos tão cabeçaduras Seríamos iguais Não posso te obrigar Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto doer Ficar sozinha Não cobre a sua dor Não cobre a sua dor Não cobre a sua dor Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras Pelas besteiras que o seu amor fazia Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto doer Ficar sozinha Não cobre a sua dor Não cobre a sua dor Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento Vai insistir E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo Que os momentos Que felizes nós passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Esse ver Em seus lençóis Abraça o travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vá Coraz Eu te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Desse amor Desse amor Prepara o chifre Bebê Sereja da classinha Só pedrada Ai bebê Como pode Dois seres Como nós Viver assim Eu louco por você E você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá 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 Dormir E sonhe Com nós Dois No paraíso De mãos Dadas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinha Este ver em seus lençóis Abraça o travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vai Agora Já te amo E posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Desse amor E ao dormir Sozinha Este ver em seus lençóis Abraça o travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vai Agora Já te amo E posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Desse amor Simbora Bó Produções Prepara o chifre Que lá vem pedra É mais uma seresta Pra tomar todas Vem bebê Vá Vá Divulgações Seresta da Cressinha Estúdio Eu sei que entre nós Ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal Que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez as malas Você já fez as malas Pôs lá fora Diz que agora não tem volta O nosso amor Tem que acabar Te juro Te juro não merece esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vá Brigue comigo Mas não vá Amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste Sem o seu calor Brigue comigo Mas não vá Amor Brigue comigo Mas não vá Amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho Eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os delízes Que a gente cometer Por isso que eu te peço Não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme E não há quem me acostume Ser feliz sem te amar Escute por favor O que eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vá Brigue comigo Mas não vá Amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste Sem o seu calor Brigue comigo Brigue comigo Mas não vá Amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho Sem teu carinho Eu sei que vou chorar Brigue comigo Mas não vá Brigue comigo Mas não vá Amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste Meu mundo é triste Meu mundo é triste Sem o seu calor Brigue comigo Brigue comigo Mas não vá Brigue comigo Mas não vá Amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho Eu sei que vou chorar Brigue comigo Brigue comigo Mas não vá Pra toda a turma Brigue Meus seresteiros De todo o meu Brasil Serécia da Clessia A melhor serécia do mundo Também Sereja da Clessia Pra tomar todos No telefone Você tem coragem de dizer Que não me ama E que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe Que é bem diferente A sua voz trava O seu corpo tem Você tá com ele Pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos Que ainda me ama Mandou ele usar Dor de cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fale a verdade pra ele Que tá com ele Pra me esquecer Falar pra ele Que é por mim Que você tem prazer Resolve de uma vez Essa indecisão Para de ficar mentindo Pro seu coração Todos os divulgadores Toda a galera maravilhosa Sempre curtindo meu trabalho Obrigado pelo carinho Todos os taxistas Uber Toda essa galera no trânsito aí Sempre ouvindo a Serécia da Clessia Você tá com ele Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar dor de cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fale a verdade pra ele Que tá com ele Que tá com ele Pra me esquecer Fala pra ele Fala pra ele Fala pra ele Que é por mim Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez Essa indecisão Para de ficar mentindo Pro seu coração Para de ficar mentindo Pro seu coração Serécia da Clessia Fiquei te esperando Sem poder dormir Só pensando em quando e por que Ficou tudo assim Ficou tudo assim Pergunta e você Não quer me responder Pra evitar meu abraço Você Vira as costas pra mim Vira as costas pra mim Se a rotina da vida Fez o sonho acabar Eu me sinto perdido Sem entender nada Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio é uma faca Cortando o coração De quem vê seu amor Dissolvido na mão Me salve Eu não posso aceitar Te perder Sem saber a razão Onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei Não deixei de te amar Não trair Não fingir Não mentir Pra você Onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei Não deixei Não deixei de te amar Não trair Não fingir Não mentir Pra você Se amar é perder Eu não quero Te amar E ficar sem você Preparo o cheiro Que a cereja da classinha É só pedrada Refundo em você Refundo em você Não quer me responder Pra evitar Meu abraço Você Vira as costas Pra mim Vira as costas Pra mim Se a rotina da vida Fez o sonho acabar Eu me sinto perdido Sem entender nada Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio é uma vaga Tocando o coração De quem vê seu amor Dissolvido na mão Nem sabe Eu não posso aceitar Te perder Sem saber a razão Onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não trair Não fingir Não mentir Pra você Onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não deixei de te amar Não trair Não fingir Não mentir Pra você Se amar é perder Eu não quero te amar E ficar sem você Ficar sem você Ficar sem você Seresta da Clecinha Em estúdio Sinto muito te dizer Que não te amo mais Tô olhando para frente O que era nós Ficou pra trás Já lavei as roupas sujas Entre eu e o coração Com você Ou sem você Conheço mais A solidão Você foi um mistério Eu tentei desvendar Se esse amor Foi só poeira Chuva Veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão Foi passageiro A dor será maior A dor será maior Beijo e tchau Sinto muito te dizer Que não te amo mais Tô olhando para frente O que era nós Eu não sei o que é pior Veio pra baixar Veio pra baixar Entre risos e lágrimas Tô indo embora Tô indo embora Quero te lavar Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga Beijo e tchau Tô indo embora Quero te lavar Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga Beijo e tchau O nome da música é Não é pra isso que eu pago internet Mais uma da fábrica do sucesso Te perder doeu Mas te ver com outra Doeu muito mais Doeu muito mais Doeu muito mais Não precisava publicar sua felicidade É muito sofrimento pra um coração Se esse quiz aí for medo de verdade Tá bem adiantada Essa relação Desse jeito Como é que esquece Não é pra isso que eu pago internet Pra ver você assumindo uma piriguete Seressa da Clessia Te perder doeu Mas te ver com outra Doeu muito mais Doeu muito mais Doeu muito mais Não precisava publicar sua felicidade É muito sofrimento pra um coração Se esse quiz aí for medo de verdade Tá bem adiantada Essa relação Desse jeito Como é que esquece Não é pra isso que eu pago internet Pra ver você assumindo uma piriguete Desse jeito Como é que esquece Não é pra isso que eu pago internet Pra ver você assumindo uma piriguete Aô, tô na turma, meus caminhoneiros Toda turma que tá na estrada Curtindo a cereja da Clessinha É pra você, viu? Toda turma que tá aí no trânsito Se liga aí, ó Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudades Tô por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Tô por aí Pra onde ir Pra quem sorrir Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Eu vou por aí Eu morro de amor por ele E ela nem aí Saudade casca do peito Pra onde ir Chegou por aí Eu morro de amor por ele Eu morro de amor por ele E ela nem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Vou por aí Pra onde ir Pra quem sorrir Pra quem sorrir Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo Meu desejo procurando outra emoção Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Eu vou por aí Eu morro de amor por ele E ela nem aí Saudade casca do peito pra onde ir Oh, oh, oh Eu morro de amor por ele Eu morro de amor por ele E ela nem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Eu morro de amor por ele E ela nem aí E ela nem aí Saudade casca do peito Pra onde ir Ô, oh, oh Eu morro de amor por ele Eu morro de amor por ele E ela nem aí Eu morro de amor por ele Noite fria, madrugada Tô por aí Vou por aí Vo por aí Pra onde ir Tô por aí Pra onde ir Rasgue a feita o meu Oh, saudade da morena Tchau, tchau 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 Tchau